Mas esse é o Diddy Maninho, ele tá com mó tesão Esse é o Diddy Dudu, o moleque é boladão Aê, vou fora Dudu GW Lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca daqui pra lançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca daqui pra lançar Perereca não pode parar Perereca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.